Meu nome é Ada Matias Ribeiro, tenho 58 anos, sou empresária. Bem lá, muitos anos atrás, a gente morava na praia, né? E eu tinha o meu filho pequenininho, a minha bebê também, a caçula, que hoje tem 23 anos, também era bem pequena. E a gente estava passando uma situação financeira muito ruim, né? A tal ponto de nós estarmos morando num apartamento de alto padrão, de frente pro mar, porém, devendo luz, devendo água, né? Prestes a ser despejado. E pra mim ali foi o fundo de poço da gente não ter nada. Numa noite, eu fui pra sacada do nosso apartamento, a gente morava no oitavo andar. E quando eu cheguei na sacada, eu ouvi uma voz mandando eu me jogar de lá de cima. E aí eu olhei pra baixo, uma voz falou pra mim não me jogar. E eu falei assim pra Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer, porque eu não aguento mais. Nessa hora, Ele me deu uma paz tão grande. Eu senti uma paz tão grande. Eu deitei, dormi. Deus me respondeu, né? Naquele minuto, que tudo ficaria bem. E eu ainda não estava na presença de Deus. Eu não tinha encontro com Deus. Eu não conhecia o Deus. Esse Deus, não. E aí até a gente ir pra uma outra denominação, né, evangélica. E lá eu comecei o quê? A ler a Bíblia. E eu li na Bíblia que tinha o Espírito Santo. E quando eu li aquilo na Bíblia, eu fui pro pastor, né, da denominação que eu estava. E eu falei assim, pastor, eu quero o Espírito Santo. E aí Ele virou pra mim e falou assim, se a senhora acredita no batismo pro Espírito Santo, procure uma igreja que acredita, porque nós não cremos. E uma coisa lá também que eles não deixaram, a gente se batizar. E eu queria. E eles falaram que como a gente não era casados, no papel, na igreja, a gente não poderia ser batizados. E aí um dia, eu peguei a Bíblia e eu falei assim, aonde tá essa igreja que acredita com o batismo pro Espírito Santo? Mostra pra mim, Senhor. Aí eu cheguei na Igreja Universal. A oração que foi feita foi toda pra mim. Toda. Toda. Parece que eu estava, parece não, entrando no céu. Eu falei, meu Deus, achei. Achei. Eu me encontrei. E ali foi a nossa caminhada da fé. Aí eu perguntei se a gente poderia se batizar e autorizar. Falaram se a gente ia acertar a nossa situação. A gente falou que sim. Aí a gente se sentiu o quê? Acolhido, né? E depois, com três meses, eu e ele fomos batizados com o Espírito Santo no mesmo dia. Na mesma reunião, no mesmo horário. E esse foi o momento glorioso. Porque eu saí dali, aí você quer falar de Jesus pra todo mundo, né? Todo mundo que você encontra na frente, você quer passar aquilo que você recebeu. Ali nós começamos a tomar uma nova forma, um novo pensamento. Deus entrou dentro da gente, o Espírito Santo entrou dentro da gente, deu direção. Aí montamos a nossa empresa, continuamos a nossa caminhada na fé e depois veio, assim que eu sempre chamei, né? Do nosso batismo com o fogo, né? Nós estávamos numa fogueira santa e nessa fogueira santa, pra mim, eu nunca vou esquecer. Por quê? Deus não falou comigo. Eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa fogueira santa? E ele não respondia. Aí eu chamei o meu esposo e falei assim pra ele, nós já conhecemos o caminho do altar. Fora dele, nós não vamos ficar. Falei pra ele, eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que nós vamos precisar estar no altar. E quando foi no dia 8, Maicon saiu e falou assim, mamãe, meia-noite eu estou em casa. E quando ele falava isso, ele cumpria os horários comigo e com o pai. Aí quando deu meia-noite, Maicon não chegou. Aí o meu esposo vira pra mim e fala assim, amor, meia-noite? Aí eu falei, manda uma mensagem pra ele, ele responde, né? Ele sempre cumpre o horário, mas está tudo bem, porque ele está lá com a nossa família, a minha nora estava lá, tinha todo mundo conhecido lá. Ele respondeu pelo celular da irmã dela, mamãe, papai, eu estou bem. Ainda mandou uma foto pra nós, meia hora antes, ele mandou uma foto. Aí eu falei, tá bom, né filho? Então tudo bem. Aí deu meia hora dessa conversa da gente com ele, chegou no meu celular. Tia, Maicon morreu. Eu recebi a notícia desse jeito. E aí a minha filha, a minha mais nova amiga, ela já entrou no nosso quarto com o celular na mão e falou pro pai dela, assim, papai, papai, olha, o Maicon está todo machucado. Os meninos tiraram foto do local do acidente, postaram no grupo de amigos, e ela estava nesse grupo de amigos. Neste momento, eu recebi essa notícia, eu dobrei os meus joelhos, eu me ungi, e eu falei assim, Senhor, se o Senhor permitiu, eu não quero sentir dor. E do jeito que eu estou aqui hoje, eu fiquei, do mesmo jeito. Eu não vi ela triste, ao contrário, ela levantou assim, com um semblante tão sereno, um semblante com tanta certeza de que tudo estava no controle, que aquilo ali passou pra mim. E nós fomos pro local do acidente, e continuou dessa forma. Os policiais, quando souberam que era mãe, eles fizeram uma corrente pra eu não chegar perto. Aí eu olhei pra eles, e falei assim, vocês têm filho? É o meu que está aí. Eles abriram assim, e eu cheguei até onde estava o Maicon. Aí o meu esposo falou assim, Filho, vai ficar tudo bem. Aí eu falei assim, amor, a alma dele não está mais aqui. Aí ali, de novo, eu orei. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu quero saber agora, aonde está a alma do meu filho, se está com o Senhor, eu quero alegria, quando eu recebi o Espírito Santo. Veio de imediato, de novo. Foi uma coisa assim, que eu falo, e não tem como eu esquecer daquele dia. Porque Deus estava cuidando de tudo, tudo. Eu falo pro meu esposo, Deus cuidou de tudo, cada detalhe. Aí a minha filha mais velha chegou pra mim, todos eles sabiam que a gente estava na fogueira santa. Então, como que a gente ia fazer o sepultamento do Maicon? Eu não tinha o plano B. Eu falei, Deus provirá. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. No local. Deus já começou a operar. Chegou uma pessoa que estava no local, pediu o número da minha conta, pra minha filha. Ah, eu quero dar um presente pro Maicon. E assim foi. Maicon foi sepultado. Eu tinha mais de 600 jovens no velório. Quando os pastores chegaram, eu chamei os jovens, estavam muito desesperados. E assim, hoje eu vejo assim, todo mundo chorou, menos eu. A minha filha falava, mãe, da onde você está arrumando essa força? Eu falei, o Espírito Santo, é Deus que está aqui. E eu vejo assim, as pessoas, muitos falaram, ah, ela não tem coração, por que que ela não chora? Por que que ela não está chorando? Ela está rindo, porque no velório dele, eu estava sorrindo, né? E até quando chegou o pastor, eu falei, pastor, tem tanta alma aqui, o senhor fala de Jesus. Olha quanto jovem. Não tive depressão. Pra quem pensou em tirar a própria vida, por causa de uma vida financeira, o que seria a perda de um filho? Então, se eu não tivesse o Espírito Santo, com certeza, eu não teria sido forte, não teria permanecido. Mas o meu sorriso, é porque eu sei quem eu sirvo, né? E aonde o meu filho está, eu também quero chegar lá, que é no céu, né? Que é o nosso objetivo aqui. O Espírito Santo, ele nos sustentou o tempo todo, o tempo todo, ele esteve com a gente. E hoje eu digo, se eu e ela não tivéssemos o Espírito Santo, eu digo com todas as letras, com toda a certeza, que seria difícil nós passar por esse momento. Seria impossível nós passarmos por esse momento, se nós não tivéssemos o Espírito Santo. nenhuma vez eu perguntei para Deus por que, não fiz essa pergunta, nunca questionei o Deus que eu sirvo, porque a partir do momento que, aquele encontro que eu tive com Ele, a minha vida mudou, o meu interior mudou, né? porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, se eu tenho paz, ela vem de dentro. Por eu ser obreira, eu comecei a atender mães que perderam, logo depois. Então, veio a resposta, né? De eu ter perdido e eu ter o que passar, né? O que ajudar aquela mãe. Não que quem tem o Espírito Santo possa não sentir, não sofrer. Comigo, Deus agiu dessa forma. Então, eu costumo dizer que foi a oração que eu fiz de Elias, né? Que foi rápida, acho que não deu nem 30 segundos, nada, né? E Deus cuidou de mim, cuida até hoje, né? Nós permanecemos porque Deus tem cuidado da gente.